E os agricultores da zona da barragem de Poilão desafiaram o ministro da Agricultura a fazer uma visita às propriedades agrícolas e a integrar-se das condições em que trabalham e a criar soluções para a mobilização de água. Os camponeses têm estado a aproveitar a água da nascente ao pé da barragem desde meados de novembro passado, mas temem não ter mais meios para continuar a produzir nos próximos meses. A barragem de Poilão não chegou de receber as cheias da chuva do ano passado e até finais de outubro ainda encontrava-se seco, segundo constatou a nossa equipa. Em meados de novembro, os agricultores depararam com água nascente, que chamaram de milagre, e que muito bem souberam aproveitar para reativar a produção nas propriedades próximas à barragem. A minha casa não está explicando o milagre, o milagre de Deus. Pois é que o milagre de Deus talvez nunca tinha, porque muito bem chove, é que consegui nascer. Depois que chove, que vem nascer poucos tempos, é só um mês e tal, ou menos um mês, ou já passa o mês. Aproveita dele? Aproveita dele, depois, 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 então, depois, como tem borbinha lá, assim, que já não pode borbinha lá, batata também, ali, assim, já. Por isso, mas, infelizmente, ele já não se teve uma goia, por barra, tudo que é o que é que está para. Pagate. Muitas de gente, normais, não, de uma linha de uma linha, estávamos, os braços, eles não entravam. E bem, não se livrou. E more, porque não está aproveito aquela água ali? Eles podem pegar alguns, assim, para não ver. A gente vai pegar um barra que quente. Porque é uma barra que quente, é muito, né? É poucas, por exemplo. Não obstante este fenómeno da natureza, os camponeses desafiam o ministro da Agricultura a visitar a zona da barragem de Poilão e ver com olhos de vez em que condições é que tem estado a trabalhar. E ali tem muito, tem alguém que tem que trabalhar, mas que tem condições. Costa muito. Ele tem que trabalhar, que tem ramete, que tem motor, que tem tubo. Mano, o governo pode apoiar, o governo pode apoiar. Começam de que é a água de mar, não sabemos se tem água de mar que deve para estilha. Não sabemos tudo. A partir de estilha que é a água de mar, por reservatório, por todo lugar. E o camponesa é satisfeito. Os homens do campo consideram que, já é a altura do governo repensar as políticas direcionadas à agricultura e afirmam que, entre outras soluções para a mobilização da água, a dessalinização é um caminho viável. Os agricultores ainda manifestam necessidade de serem apoiados com materiais para a implementação do sistema gota-gota ou o reforço de motores para a rega alargada.